E aí pessoas do Youtube, Conrado Luz aqui com mais um vídeo pra vocês dessa vez galera, isso mesmo, isso mesmo garoto, GTA V Beleza, o que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês? O DLC exclusivo de pré-compra, o dirigível da Atomic Primeiro vamos mostrar aqui como que pega ele, certo? É só abrir o celular aqui, apertando com o botão pra cima no direcional digital E olha só que interessante, exatamente o que tá acontecendo aqui aparece na telinha ali onde o cara tá olhando do celular Mas enfim, temos que entrar aqui em contatos e ligar pra este nome aqui ó, dirigível Lógico né, porque todo mundo sempre precisa de um dirigível Então beleza, vocês estão vendo ali no cantinho direito, aliás esquerdo, no cantinho ali, no mapa ali, vocês estão ligados onde é o mapa né Então vamos seguir aquele bagulhinho preto ali que é o dirigível galera, é a primeira vez que eu vou ver esse dirigível Que eu vou dirigir ele, então vai ser uma novidade pra mim também, beleza, vamos lá, só curtindo o passeio aí, só curtindo o cenário maravilhoso desse jogo Beleza, estamos chegando aqui no dirigível galera, dei um pequeno corte no vídeo aí pra não ficar tão comprido Olha só que negócio enorme, vamos deixar o carro estacionado aqui bonitinho, isso, certinho, bem estacionado Agora vamos conferir aqui o dirigível da Atomic, olha que negócio grande cara, gigantesco mesmo Vamos entrar aqui, vamos ver o que que vai rolar aqui Beleza galera, já tô com o controle aqui do dirigível, que legal cara O mesmo botão que acelera os veículos faz ele subir e o mesmo botão que breca faz ele descer, obviamente né Então vamos lá, olha só, controlando as aletas traseiras aqui ó, pra controlar aí a subida e a descida dele né, a inclinação E pra fazer o movimento lateral, eu não sei como que funciona essa parada Ah aqui ó, L1 e R1, controla as aletas, as aletas pra movimento lateral também, bem pouquinho, mas controla Cara, que louco, tem como jogar com um freaking fucking dirigível no GTA Que da hora, lembrando mais uma vez é DLC exclusivo pra quem fez a pré-venda, aliás a pré-compra do jogo, entende? Vamos colocar numa radinha, um rádio de rock aqui E curtir um passeio aqui né, pela cidade Imensa e gigantesca de GTA V E aí Tchau. Vamos tentar parar aqui em cima. Calma aí, Conrado. Calma aí. Calma aí. Estou estacionando certinho aqui. Like a pro. É, que nem o profissional. Tá, vamos sair. Olha, perfeito, cara. Como? Quem disse que eu não conseguiria dirigir um dirigível estacional dirigido? Em cima de um prédio, cara. Será que ele sobe aqui? Acho que não, né? Aí já ia ser querer demais, né? Cara, tipo o King Kong, né? Sobe na torre ali e fica... Sei lá o que eu tô falando. Cara, esse jogo é demais, meu. É insano mesmo. Vamos se jogar aqui pra ver o que que rola. Ele deu um capote muito louco. Vixe, mano. Enfim, galera. Se... Literalmente. Realmente, cara. Realmente. Por que que eu fui fazer isso? Não sei. Mas enfim, galera. O vídeo de hoje bem curto. Só pra mostrar aí o dirigível. Que foi uma coisa inédita pra mim também. Fico por aqui. Se gostou, já sabe, né? Falou e até a próxima. E aí, o que é, homem? Ei! Eu! E aí, o que é? O que é? E aí, o que é? E aí, o que é? Oh, shit! Eu amo a... Come on!